Música Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. Nessa edição a gente vai falar do cancelamento do jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Outro assunto é a repercussão da reforma do imposto de renda. E tem também o encerramento das Paralimpíadas com recordes de medalhas para o Brasil. A reforma do imposto de renda aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados tem provocado preocupação em vários setores da economia. Entidades se manifestaram contra o texto aprovado e dizem que vão tentar aperfeiçoar o texto quando ele for discutido no Senado. O texto aprovado pode sofrer alterações no Senado Federal, mas entidades manifestam preocupação com o teor do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A Confederação Nacional dos Municípios afirmou em nota que está insatisfeita e perplexa com o desfecho do processo de votação. Acusa o relator da proposta, deputado Celso Sabino, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, de cederem a pressões e lobbies e dizem que eles descumpriram o acordo firmado com o movimento municipalista, aprovando um texto que provoca perdas da ordem de 9,3 bilhões de reais ao ano para as cidades brasileiras. O deputado Celso Sabino, relator da proposta, assumiu que lobby existe, mas disse que o texto beneficia pequenas empresas e os cidadãos mais pobres. O lobby, de toda sorte, sim, perpetrou o seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados no sentido de melhorar para um setor ou para outro, de tentar buscar uma isenção para algum setor específico. E os deputados demonstraram não só a preocupação geral com o povo brasileiro, mas especialmente com as menores, as micro e pequenas empresas, as médias empresas, que são a ampla maioria das empresas no Brasil, e especialmente com aqueles brasileiros de menor renda. Estudo do economista Sérgio Gobetti para o Concefaz, Comitê Nacional do Secretário de Fazenda, Finanças e Receitas dos Estados, dá conta que a queda na arrecadação será de 41 bilhões de reais para municípios, estados e união. Mas o relator disse que não haverá redução, ao contrário, pode haver aumento na arrecadação. Não vamos ter contribuição alguma para o aumento do déficit fiscal, ao contrário. Acreditamos que essas medidas, desoneração do capital produtivo, vai gerar o impulsionamento da economia, que vai gerar inclusive mais arrecadação. O argumento é endossado pelo professor de economia do IBMEC. Há uma série de itens que foram incluídos na reforma, que passaram despercebidos, mas que são entendimentos do CAF e que vão aumentar a base de arrecadação das empresas. Então, o lucro tributável vai ser aumentado. Isso não foi analisado por muita gente. É outro fator que explica o crescimento da arrecadação. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, também manifesta preocupação e diz que vai atuar fortemente para tentar aperfeiçoar o texto junto ao Senado. De acordo com a nota pública divulgada pela Fiesp, alguns segmentos, em especial as empresas de médio porte, serão prejudicadas, o que é inaceitável neste momento, que é fundamental estimular a recuperação econômica e a geração de empregos. O novo imposto de renda aumenta a faixa de isenção dos que não precisam declarar. Antes, quem ganhava até R$ 1.900 não precisava prestar contas com o Leão. Agora, esse valor aumenta para R$ 2.500. O economista do IBMEC avalia que é um ganho para a população de baixa renda e para as pequenas empresas. Mas para as pessoas físicas de classe média e alta, vai depender caso a caso. Aquelas pessoas que fazem a declaração completa e que têm uma renda um pouco maior, não está claro se o ganho que vem da atualização da faixa de rendimento vai ser compensado ou não pela perda daquelas isenções que a gente tinha. Por exemplo, até recentemente o valor dessas isenções poderia somar no máximo R$ 16.000. Pelo projeto aprovado na Câmara, esse valor cai para R$ 10.000. O conselheiro do Conselho Federal de Economia diz que embora tenha havido avanço na cobrança dos mais ricos, uma reforma tributária mais ampla precisa ser feita. Nos países que nós temos como referência no mundo capitalista, eu estou falando Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, nesses países a alíquota máxima do imposto de renda que o contribuinte é obrigado a pagar é da ordem de 38 a 40%. A nossa alíquota máxima é de 27,5%. De modo que seria muito interessante que houvesse sim uma reforma tributária mais significativa, mais importante do que de respeito ao ajustamento dessa opção que nós traçamos há muitos anos do que de respeito à tributação sobre os bens e serviços, que é a tributação indireta, versus a tributação direta dentro da qual está o imposto de renda. Nós procuramos o governo federal e a Receita nos informou que só vai se manifestar após a aprovação final do texto. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a quinta parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da sexta parcela do auxílio para esse grupo vai ser feito a partir do dia 24 de setembro. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que a variante Delta da Covid-19 não provoca casos mais graves em crianças e adolescentes em comparação com outras variantes. É o que mostram os primeiros dados divulgados pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos. A preocupação com as consequências da variante Delta entre os mais jovens tem aumentado com um número crescente de crianças hospitalizadas nas últimas semanas. Os Centros de Prevenção de Doenças, principal agência federal americana de saúde pública, estudaram dados de pacientes internados por Covid-19 em 99 condados de 14 estados. A agência comparou o período do começo de março a meados de junho com meados de junho ao fim de julho, quando a variante Delta se tornou um dominante nos Estados Unidos. Entre esses dois períodos, a taxa de hospitalização de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos se multiplicou por 5, mas a proporção de crianças e adolescentes hospitalizados por doenças graves, como aqueles internados em unidades de terapia intensiva, foi semelhante antes e durante o período em que a Delta era dominante, aponta o relatório. Vamos conferir a previsão do tempo. Apesar do calor, o céu continua encoberto em algumas regiões. Em Caxias do Sul, a mínima é de 12 e a máxima não passa de 22. Em Maceió, Alagoas, a máxima pode chegar a 28 graus. Vila Velha, no Espírito Santo, tem mínima de 21 e máxima de 29. Em Campinas, no interior de São Paulo, vai ficar um pouco mais quente, máxima de 32 graus. Em Uberlândia, Minas Gerais, a mínima é de 19 e a máxima não passa de 26 graus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social durante a pandemia. Bolsonaro vetou a suspensão da prova de vida do INSS para aposentados e pensionistas. Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social durante o estado de calamidade pública. Mas ele vetou a suspensão até 31 de dezembro deste ano da obrigatoriedade de prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social. O procedimento estava suspenso desde março do ano passado, para não expor o segurado ao risco de contágio pela Covid. Na justificativa do veto, o presidente disse que a pandemia não é motivo para suspender a prova de vida. Segundo ele, existem diversos meios para a realização do procedimento em prazo escalonado, além de medidas alternativas para fazer a comprovação. Bolsonaro acrescentou que a suspensão da prova poderia levar o pagamento indevido de benefícios. De acordo com o texto sancionado, os bancos devem usar sistemas de biometria para realizar a prova de vida dos segurados e dar preferência máxima de atendimento para os beneficiários com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção. A comprovação também pode ser feita por representante legal ou por procurador do beneficiário, mas ele deve ser legalmente cadastrado no INSS. O Ministério da Agricultura confirmou dois casos de vaca louca no Brasil. O gado não chegou a ser comercializado, por isso não existe risco para a população. Um caso foi em um frigorífico de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o outro em Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos não estão relacionados à ingestão de alimentos contaminados. A exportação de carne para a China foi suspensa. Depois do intervalo, a gente fala do cancelamento de Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Você também vai ver como é que foi o encerramento das Paralimpíadas de Tóquio. Até já! 8h43, horário de Brasília. A média de mortes por Covid segue caindo no país, com números próximos aos registrados em dezembro do ano passado. O país soma mais de 20 milhões e 890 mil infectados desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 266 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o total é de 583 mil 628 vítimas. O país somou mais 12 mil 915 novos infectados. Já são mais de 20 milhões e 890 mil contaminações desde o início da pandemia. A média de mortes caiu mais uma vez em sete dias seguidos e é de 617 óbitos diários. Esse é o menor número desde 28 de dezembro, quando o indicador apontava 611 óbitos diários. A média móvel de novos casos está em 21.281 e também marca o menor registro desde 10 de novembro, quando chegou a 19.142 infecções por dia. Na avaliação da pandemia por regiões, somente três estados registraram alta nas mortes. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Roraima. Já em estabilidade estão sete unidades da federação. E 17 estados registram queda nos óbitos. Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Dois estados não atualizaram os dados, Minas Gerais e Pernambuco. Mais de 201 milhões e 520 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Mais de 395 mil e 700 doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 134 milhões e meio de brasileiros tomaram a primeira dose, o que equivale a 63% da população. Mais de 66 milhões e 984 mil pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 31,4% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com cerca de 74% da população. O Rio Grande do Sul vacinou 67,3% dos habitantes com a primeira dose. E Mato Grosso do Sul continua na frente na população totalmente imunizada, 46,5%. Em Nova Iorque, o prédio substituto das torres gêmeas, o One World Trade Center, se tornou uma torre emblemática na capital financeira dos Estados Unidos e símbolo da resiliência depois do trágico 11 de setembro de 2001. O Arranha-Céu, inaugurado em 2014, é o prédio mais alto dos Estados Unidos, com 541 metros. E desde sua origem, foi concebido com uma visão para o futuro, apesar da tragédia. Embora as imagens das torres gêmeas em chamas tenham sido trágicas, ninguém questionou a ideia de erguer outro Arranha-Céu no lugar. Para os arquitetos, foi a oportunidade de concretizar conceitos com que sonhavam há anos. Em outubro, começamos a trabalhar no Trade Center pensando nisso, não realmente impondo ideias, mas começando a pensar no que iria acontecer. E você está no meio do sofrimento de uma imensa perda de 3 mil vidas. A cidade estava parada por um tempo e ainda estávamos olhando para frente. Pensávamos que era o início do milênio, que essa deveria ser a próxima geração de prédios, tanto em termos de segurança quanto de impacto ambiental. As imagens de pessoas pulando no vazio para escapar do fogo estão entre as mais terríveis do 11 de setembro. Por isso, uma das maiores preocupações era criar um sistema eficaz de evacuação do novo prédio em caso de emergência. Muitas novas normas de segurança estrearam no One WTC e depois se tornaram padrão, como por exemplo a ampliação das caixas das escadas para permitir uma evacuação rápida da torre de 104 andares ou a instalação de um sinal luminoso no chão como o de aviões. Também foram instaladas câmeras e ferramentas de comunicação resistentes ao fogo em cada andar para permitir aos socorristas acompanhar a situação a todo momento. Os bombeiros que trabalharam no resgate nas torres gêmeas também foram consultados e colaboraram com seu conhecimento. Tínhamos uma meta que era uma hora o tempo total para evacuar o prédio. E a razão para isso é baseada em como o fogo se espalha e a forma como isso é pensado passa por muita pesquisa. Então a última pessoa leva uma hora e conseguimos isso. Também tem a ver com o treinamento das pessoas. O One World Trade Center conquistou um lugar entre as imagens icônicas de Nova York. Se o memorial para as vítimas do 11 de setembro simboliza o vazio provocado pelos atentados, segundo Lewis, a torre representa o lado positivo, um lugar de inovação e reflexão, portador de conceitos modernos de segurança. A partida entre Brasil e Argentina ontem em São Paulo foi suspensa porque jogadores argentinos não teriam cumprido as regras sanitárias ao entrar no país. O superclássico Brasil e Argentina foi suspenso por decisão do árbitro venezuelano Jesus Valenzuela após a entrada de agentes de saúde brasileiros em campo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, jogadores argentinos incluíram informações falsas em suas declarações de protocolos anti-Covid. Os atletas foram orientados a ficar isolados enquanto aguardavam a deportação, mas não cumpriram a determinação. Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovanni Locelli só teriam mentido no formulário de inscrição de entrada no Brasil ao não informar que estiveram no Reino Unido nos 14 dias anteriores. Uma portaria de 23 de junho proíbe a entrada em território brasileiro de qualquer estrangeiro do Reino Unido, Índia ou África do Sul para evitar a disseminação de variantes do coronavírus. A Comebol afirmou que a FIFA ainda vai determinar os próximos passos. A Anvisa suspendeu de forma cautelar 25 lotes da vacina Coronavac, proibindo a distribuição e o uso das doses. Mais de 12 milhões de doses da vacina foram envasados em uma fábrica não autorizada pela agência. E outros 9 milhões de doses envasadas no mesmo local também vão ter a distribuição proibida. Agora vamos falar dos resultados dos jogos que aconteceram nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O Uruguai venceu a Bolívia por 4 a 2 em Montevideo. O meio-campista rascaeta do Flamengo foi o melhor em campo com dois gols. O Valverde e o Álvares Martínez completaram o placar. O Marcelo Moreno, artilheiro da Copa América, marcou duas vezes e descontou para a Bolívia. Jogando em quinto, Equador e Chile empataram em 0 a 0. O Equador é o terceiro colocado com 13 pontos e o Chile é só o sétimo com 7. Sem vencer desde a segunda rodada das eliminatórias, o Paraguai empatou com a Colômbia em 1 a 1 dentro de casa. Com o resultado, a Colômbia chega a 10 pontos, está em quinto lugar, e o Paraguai aparece logo em seguida na sexta colocação com 8 pontos. No Campeonato Brasileiro, o único jogo no domingo, Atlético, Paranaense e Esporte empataram em 0 a 0 jogando em Curitiba. Com um ponto somado, o Atlético agora é o oitavo colocado, tem 24. E o Esporte permanece na zona de rebaixamento com 17 pontos. Jogos Paralímpicos de Tóquio terminaram com o melhor desempenho do Brasil na competição. O Estádio Olímpico de Tóquio foi iluminado com um show de fogos para marcar o fim dos Jogos Paralímpicos. Esta edição foi a melhor para os atletas brasileiros que voltam para casa com 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 30 de prata e 30 de bronze. Não tenho dúvidas de que esta foi a edição mais importante dos Jogos Paralímpicos por causa da pandemia e porque demos voz a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com deficiência por meio das atuações dos mais incríveis atletas com deficiência. Das medalhas para os para-atletas brasileiros, três foram conquistadas pelo nadador Daniel Dias, que carregou a bandeira do país na cerimônia de encerramento dos Jogos. Daniel entra para a história como o maior medalhista paralímpico brasileiro após 27 pódios. Os próximos Jogos Paralímpicos serão realizados em Paris em 2024. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem um museu de antiguidades com verdadeiras relíquias e algumas você pode comprar. Para quem gosta de história, é um prato cheio de conhecimento. O relógio Cuco é da década de 40 e funciona perfeitamente. Esta é uma das milhares de peças adquiridas pelo Gilberto, um analista de sistemas que aposentou depois de trabalhar anos em usinas nucleares no Rio de Janeiro. É peça a perder de vista. Passei a visitar todas as feiras, algumas lojas antiquárias, e comprando ali ou aqui, a colar, enfim, quando eu vi estava com muita coisa, e aí eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou montar um museu para que as pessoas possam conhecer a história de peças e objetos antigos, o que foi o Brasil, o que foi o mundo, afinal de contas, os outros países. O antiquário e museu funcionam na casa do próprio Gilberto, na Vila Carvalho, em Campo Grande. Na parte externa, já tem uma amostra para atiçar a curiosidade do que tem lá dentro, como estes lampiões, a querosene e esta máquina de moer café. Na parte do museu, uma grande mesa com vários exemplares de máquinas de escrever, como estas raridades. Esta aqui é uma da Hamilton, é a Remblik, de 1895. Esta aqui é uma guncta, e também a pessoa posicionava a letra aqui, apertava aqui o teclado para ela funcionar. Esta aqui é uma corona, muito cobiçada por colecionadores, e não falta nos museus. Ela é uma das primeiras máquinas dobráveis, para compactar e poder carregar na maleta, muito bonita. Esta aqui é uma italiana, está entre as cinco mais bonitas do mundo, a Hermes 3000. Esta aqui é uma máquina de 1924, um Amion AEG, alemã. Aqui a pessoa posicionava a letra, aqui não. E ali você percebe que gerava, para posicionar, para a pessoa poder, aqui através disso aqui, bater na folha. Na parte do museu, tudo é por sessão. São telefones de diferentes épocas e países de fabricação. Aparelho para registro de imagens, como este lambi-lambi. Relógios, televisores, ventiladores, geladeira da década de 30, e em pleno funcionamento. Rádios de vários tamanhos. Tem ainda modelos pequenos, que eram carregados no bolso. Este instrumento com globo é um astrolábio. Foi utilizado pelos portugueses no descobrimento de terras. Então, eles faziam os estudos através do astrolábio. Ele se move todo aqui, fazendo a posição da terra. Então, isso aí era feito por eles. A peça mais antiga do Museu do Gilberto é uma máquina registradora suíça de 1880. Esta está à venda e pode ser adquirida por 300 reais. Este outro objeto é um taxímetro. Capelinha, para ser usado nos táxis, né? Nas corridas, bandeira 1, bandeira 2. No mês de dezembro é bandeira 2 direto, né? 13º dos caras. E ficava afixado no painel do carro. Toda esta rica história nacional e mundial pode ser visitada. E algumas peças compradas. A casa está aberta a qualquer momento, a qualquer hora. O museu, né? E que vai receber as pessoas de braços abertos, né? Para poder expandir o conhecimento de todas as pessoas. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau. Bom dia. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira.